E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vlog, né? Eu sei que vocês amam acompanhar a minha rotina de dona de casa, vou trazer receitinha também pra vocês, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu like e sem mais enrolar-se, bora pro vídeo! Então, né gente, vou vlogar aí pra vocês, eu não sei quantos dias, vai depender do decorrer aí que vai desenrolando o vlog. Vou fazer, gente, um peixe, tem um peixe aqui em casa, né? Peixe vermelho, vou fazer pra vocês, ele é assado, babadeiro, gente, babadeiro mesmo. Aí eu vou ensinar a receitinha, vou gravar minha rotina aqui, então, né, simbora. Então eu não vou fazer nada, então na hora que eu vou fazer o peixe, eu volto aqui com vocês, tá bom? Olha, gente, vou fazer com vocês aqui hoje um peixe vermelho, gente, olha ele gigante, vou fazer ele inteiro assado e vou mostrar pra vocês a receitinha. Lembrando, gente, que ele já está limpo, tá? Eu comprei ele limpo, o pescador já me deu limpo já. Aí agora eu vou passar ele aqui no limão, né, pra tirar um pouquinho do cheiro, ele tava no congelador, por isso que tá assim um pouquinho empenado, é porque ele tava no congelador. Aí eu vou limpar aqui com limão e mostrar a vocês. Aqui, gente, colocou o peixe com um pouquinho de água e limão, né, ele tá aqui marinando. Ó, pra vocês verem, tá vendo o peixe tá todo limpo por dentro e tudo mais, ó. E aí eu vou deixar aqui e eu vou colocar também camarão pra assar junto com o peixe. Aí o camarão já está limpo, gente, aí eu coloquei aqui um pouquinho de água com limão, já vou tirar pra temperar o camarão e temperar o peixe também. Vou mostrar pra vocês todos os temperos que eu vou utilizar no camarão e no peixe. Aqui os temperinhos que eu vou utilizar no peixe e no camarão. Vou utilizar um limão, vou utilizar um pouquinho desse tempero aqui, ó, gente, chamado limon peeper. Vou utilizar tempero baiano. Vou utilizar um pouquinho desse tempero aqui chamado eduguedes. Aqui tem cúrcuma, né, gente, que é o açafrão. Vou utilizar um pouquinho de páprica picante. Vou utilizar um pouquinho de pimenta do reino com cominho. E vou utilizar também um pouquinho de chimichurri, tá? E obviamente o alho, né, gente? Eu tenho bastante alho aqui porque eu amo alho. Tenho oito dentes de alho aqui, porém os dentes são bem grandes, ó. Dá pra vocês perceberem aí que são dentes de alho gigantes. Aí eu vou utilizar todos esses alhos aqui. E vou mostrar pra vocês. Vou utilizar também, gente, esse tempero aqui chamado Ana Maria. Alguns momentos depois... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, gente, misturei todos os temperinhos e acrescentei o sal, tá? Aqui tem sal também. E agora eu já vou passar aqui no peixe e mostrar a vocês. Tchau, tchau. Aqui, ó, gente, temperei o peixe todo. Agora eu vou estar jogando aqui um pouquinho de óleo, gente, porque acabei esquecendo de comprar o azeite. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, né, pro peixe não pegar no fundo. Aqui, ó, gente, o camarão. Eu temperei com o mesmo tempero do peixe, tá? Que sobrou um pouquinho, aí eu coloquei no camarão. Aí eu vou estar colocando o camarão aqui, né, pra assar junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A gente ligou o forno. Agora eu vou colocar aqui o peixe, né, no papel laminado e vou contar o tempo que vai ficar aqui e falo pra vocês, tá bom? Aqui, ó, gente, o forno está no 250, tá? Olha, gente, já passou um período, né, que eu falei com vocês e aí eu tirei o peixe aqui do forno. Olha a tanto de água que saiu do peixe, gente, do camarão. E aí já vou tirar o papel alumínio pra colocar ele de novo no forno, né, pra secar esse caldo e, né, ele dá uma douradinha. Minha mãe tá aqui colocando o molho em cima do peixe, né, pra ficar bem suculento depois que dá a dourada nele. Enquanto o peixe tá aqui no forno, gente, eu vim decorar esse bolo aqui de chocolate que minha mãe fez. É aquele estilo piscinha e aí embaixo eu coloquei brigadeiro gourmet e por cima eu coloquei geleia de morango. Gente, tá um espetáculo. Agora eu vou decorar aqui com kiwi e mostrar a vocês. Não fiz receita do bolo, gente, porque como eu falei, quem fez foi minha mãe. E aí eu só fiz realmente decorar. Aqui, ó, gente, decorei o bolo com os kiwis, tá vendo as rodelinhas de kiwi? E tá assim, ó, eu achei que ficou muito bonito e com certeza está muito gostoso. Na hora que eu parti eu vou mostrar a vocês. Não ligue pro meu fogão não, gente, é que tá um pouquinho sujo e tal. Deixa eu mostrar aqui. Nesse tempo também fiz um purêzinho de batata, né, pra gente comer junto com o arroz e o peixe. E de sobremesa, né, é óbvio que o bolo. Olha como o peixe ficou maravilhoso, gente. Olha isso aqui, ó. Que maravilha. Bem suculento. Deve tá bem crocantezinho também aqui por cima, tá vendo? Olha os camarões. Perfeito, gente. Vale muito a pena vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? Muito a pena mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.